Você não tá atrasado, Nando? Não. Brigou de novo com a Cristina, né? Alinha, eu acho que nós brigamos pela última vez. Como assim? É. Tem a impressão que eu consegui dar um ponto final no motivo das nossas brigas. Ah, Nando, se você conseguisse isso... Alinha, me diz uma coisa. Como é que tá a mamãe? Acho que tá melhor. Enquanto aquela história de casamento acabou, não é? Mas continua havendo papai em tudo que é canto. Eu acho que é um jeito dela se consolar, não é? Ali eu tomei uma decisão. E eu tô querendo comunicar pra mamãe, mas eu não sei se eu devo. O que que é, Nando? Você tá tão sério. Eu resolvi largar meu emprego no escritório do... do Barreto. Ah, Nando, mas você não pode. Logo agora que a Ana tá precisando da sua ajuda. Já sei, foi a Cris. A Cris não tem nada com isso. É pela Ana. A minha presença lá só vai dar razão pras pessoas ficarem atormentando a Ana cada vez mais. Eu não quero isso. Nando, pensa melhor. Eu já pensei. E já decidi. Eu acho que por enquanto é só. Sim, senhor. E não pense que eu vou ficar eternamente nessa cama. Trace de cumprir as minhas ordens ou vai se arrepender depois. Mas eu vou cumprir, doutor Barreto. Eu sempre fui fiel ao senhor, não precisa duvidar. E também pode ficar despreocupado quanto a sua esposa. Eu estou vigilante. Qualquer coisa que aconteça... Mas eu não mandei vigiá-la. Desculpe, doutor Barreto. Será que aquela senhora... Aquela senhora... Será que ela está por aqui? Eu acho, doutor Barreto, que aquele rapaz, o Luiz Fernando, anda dando maus conselhos à dona Ana. Como assim? Bem, ele decidiu... Eles resolveram sair da concorrência da ferrovia. Você tem certeza? Absoluta. Mas não tomaram nenhuma providência. Ainda há tempo de pedir que isso aconteça. Muito bem. Obrigado pelo aviso. Agora pode ir. E não esqueça. Guarde a chave... E a combinação do cofre do banco num lugar bem seguro. Pode ficar despreocupado, doutor Barreto. Com licença. Deve ser esquisito, Guilherme. Tanto tempo sem saber do seu pai, do ele fez. De repente veio uma carta e me fez entender que eu nunca tive pai mesmo. Nem chorar por ele eu precisei. Não, não, não tem medo dele. Ele também não merece, né? Fala assim, Murilo. Minha vez seu pai nem foi feliz, você não conheceu ele. A minha mãe disse que sentiu um alívio. Eu acho que ela tá certa. De repente eu ficava em dúvida se eu... Corria o mundo. Procurava um pai pra saber como é que era... Ter um. Mas agora acho que eu não preciso mais ter dúvida. Pelo menos você tem a sua mãe. E ela vale por dois, eu tenho certeza. No fundo eu acho que eu tenho um pouco de sorte. Quando eu tiver um filho eu acho que eu vou ser o melhor pai do mundo. Só pra compensar. Tenho certeza que vai ser. E você? Vai ser a melhor mãe do mundo? Dos seus filhos? Você sim. Olha, eu fico impressionado que uma jovem como você possa assim ter coragem de assumir uma empreitada como essa de repente, sem nunca ter trabalhado antes. Olha, você tá de parabéns. Não, não sei se eu mereço, não. Sabe, se eu pudesse escolher, não teria sido assim. Eu sempre quis trabalhar, não é? Mas tanta responsabilidade de uma hora pra outra assusta, não é? Olha, pra quem tá assustada, eu acho que você tá indo muito bem. E como é que você tem se saído assim nas coisas mais simples como a análise do balancete, o fluxo de caixa? Bom, se eu começasse a falar sobre isso com você, você certamente acharia que era uma incompetente. Ah, imagina. Não, é verdade. No mundo dos negócios eu ainda tô engatinhando. Mas o meu assessor daqui a pouco tá aí e ele vai te dar as explicações todas que você precisa. Assessor? É. É o Luiz Fernando Godoy Viana. Ele é o meu cunhado. Ele é casado com a minha irmã mais nova. Sei. E ele tá te ajudando? Olha, ajudando não seria a palavra certa, não. Na verdade, sem ele até eu estaria perdida. Entendo. Tchau. Tchau. Tchau.